116. Simplifique a expressão k fatorial ao cubo dividido por k menos 1 fatorial ao quadrado. Então vai ficar k fatorial ao cubo é a mesma coisa que k fatorial vezes k fatorial vezes k fatorial dividido por k menos 1 fatorial ao quadrado é a mesma coisa que k menos 1 fatorial vezes k menos 1 fatorial. Então isso aqui vai ser igual. Observe o seguinte, quem é maior? O k fatorial ou o k menos 1 fatorial? O maior é o k fatorial, porque o k menos 1 é o k menos 1 unidade. Então vai ficar. Então eu vou fatorar o k fatorial até chegar no k menos 1 fatorial. Ficando assim. k vezes, aí você diminui 1. k menos 1, vou parar aqui, fatorial. Mesma coisa aqui, k vezes k menos 1 fatorial. E isso daqui vezes k fatorial. E embaixo, repete. k menos 1 fatorial vezes k menos 1 fatorial. Então, o que eu posso fazer aqui? Dividir, né? k menos 1 fatorial em cima com o de baixo. k menos 1 fatorial, cortou com k menos 1 fatorial. De novo aqui, cortou aqui, cortou aqui. Quem sobrou? Sobrou k vezes k vezes k fatorial. Então, chegamos na resposta. k vezes k, k². E isso vezes k fatorial. Essa é a resposta. E aí. E aí. E aí. Obrigado.